Música 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 Mas aqueles que tem o sangue de Jesus Cristo Perdido do seu coração Esse vai ser salvo Música O chamar E de fato Meu bom Cristo E que um dia Não pereça Do lado do sonho eterno Onde estão sua norma e comporta? Onde estão seus passos, suas riquezas? Hoje em dia não sei Pois que Deus suas maldades castigou